Pastor Ivan, o tema desse ano é no poder do Espírito. Nós sabemos que nós temos um país que tem uma perspectiva política do auxílio às pessoas que precisam. E, obviamente, a Igreja foi chamada a auxiliar. No entanto, nesse meio em que a Igreja é chamada a auxiliar as causas sociais, ela acaba, por vezes, confundindo-se com essa visão secularizada do auxílio social. Como a Igreja pode realizar o apoio aos necessitados no poder do Espírito sem perder a visão do Reino de Deus? Em primeiro lugar, é preciso reconhecer que o fundamento para essa missão, a missão da Igreja, está nas Escrituras. Quando o assunto é ajuda ao próximo e, sobretudo, aos mais vulneráveis, a base é que Deus sempre chamou a atenção da Igreja para cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Esses três grupos claramente representam pessoas vulneráveis. O órfão, porque quando o pai morria, ficava totalmente desprotegido, visto que a mãe também não tinha economia na condição de viúva, não tinha emprego, não tinha nada, tinha como cuidar. E o estrangeiro, historicamente, é alguém que chega numa pátria e está totalmente desprotegido. Não tem a cobertura das leis, do Estado, etc. Então, eles precisam desse apoio. No entanto, quando a gente vai para Atos, nós encontramos que os apóstolos, eles decidiam se dedicar à oração e à palavra e não podiam dar essa assistência. Daí foram escolhidos homens, que foram chamados de diáconos, que iam suprir esses necessitados da Igreja com todo tipo de auxílio possível. E é interessante porque é dito que eles tinham que ter, dentre outras prerrogativas, tinham que ser cheios do Espírito Santo. Então, se para pregar a palavra de Deus, Pedro e João e outros tinham que ser cheios do Espírito Santo, para fazer esse trabalho também. E aí a gente pode imaginar por quê. Em primeiro lugar, porque somente pelo Espírito Santo a gente pode obedecer os mandamentos do Senhor de bom grado. Em segundo lugar, somente pelo poder do Espírito Santo a gente pode ajudar as pessoas sem que exatamente a gente tenha em vista algum propósito ou algum benefício pessoal, seja de lucro ou seja de fazer o nome, de obter a glória para o nome próprio. E uma outra questão é que só no poder do Espírito Santo a gente pode fazer qualquer trabalho de qualquer natureza, em qualquer lugar, para a glória de Deus. Ou seja, fazer a coisa certa com a motivação certa. E por fim, só no poder do Espírito Santo a gente pode cumprir com esse trabalho sem perder de vista a natureza do mesmo. E aí eu quero colocar a questão. Há muita gente que acha que obra social, ajudar os pobres, substitui a pregação. Então há muitas igrejas hoje que não evangelizam, só tem que fazer trabalho social. O trabalho social é um ato de amor, não é um ato de evangelização. Também não visa nada em troca, simplesmente é um ato movido pela compaixão, pelo amor e pelo desejo de glorificar a Deus e agradar o Senhor, cumprindo os seus mandamentos. Então nós não temos que exatamente imaginar que a obra social vai substituir a evangelização. E a outra questão é a gente não dar a esse trabalho uma conotação ideológica ou política, porque a conotação é bíblica. É em obediência ao mandamento, é por amor ao próximo e é para a glória de Deus. A gente compreende essas coisas, a gente se livre de qualquer desvio que é próprio desse secularismo. Quando nós pensamos exatamente no apoio, na ajuda, é muito comum nós cristãos termos o receio também de ao ajudar pessoas caírem em um problema do assistencialismo. Às vezes eu quero ajudar alguém, mas eu digo, rapaz, eu posso ajudar essa pessoa. e oferecer na realidade para ela algo que vai fazer mal para ela e fazê-la cair em uma dependência. Então, esse é o conflito. Para mim, esse é um problema, às vezes, difícil de ser lhe. Até onde aquela pessoa precisa da nossa ajuda e até onde ela está precisando da nossa ajuda porque ela mesma não quer ir prover o seu sustento. Então, às vezes, nós nos deparamos, sim, com pessoas que se acostumaram ao assistencialismo, seja do governo, seja de instituições, seja da própria igreja. Então, são pessoas que definitivamente não querem trabalhar. E aí a gente tem que realmente discernir isso porque essa ajuda é para quem não pode trabalhar. O apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Quem não quer trabalhar, que também não coma. O apóstolo Paulo também diz que a gente deve trabalhar exatamente para ter o que comer, para ter o que sustentar a família sem depender de ninguém. Então, é claro que, como resultado da natureza caída, o homem transforma bênção em maldição. Ele acaba gerando um senso de dependência, de esperteza e prefere depender das pessoas do que trabalhar. Mas a bênção é quando a gente pode trabalhar e obter o nosso sistema. O senhor teria dicas práticas para líderes, pastores ou igrejas que queiram ter um programa, ter algo que faça, que abençoe pessoas nessa perspectiva social, de apoio ao material, mas que não caia nesse assistencialismo. Quais seriam as dicas práticas para que isso acontecesse? Primeiro, reconhecer o seguinte, que existe uma crítica que muitas vezes é injusta contra a igreja, de que os crentes não fazem obra social. Não, nós fazemos obra social, nós não fazemos obra social para a salvação. Fazemos porque somos salvos. Essa é a primeira questão. segunda questão é que é difícil o pastor se dedicar a essa área, mas ele deve selecionar pessoas que de fato revelam o dom para isso, desejo de servir, de socorrer. eu acho que esse trabalho social hoje, ele se estende a muitas áreas, não apenas a entrega de cestas básicas, mas a pessoas sofrendo de muitos malos, muitas pessoas doentes, muitas pessoas desamparadas, muitas pessoas com depressão. Então, o trabalho social da igreja está mais amplo, e a igreja pode conseguir parcerias para tornar esse trabalho mais extenso e mais intenso, alcançar um número maior de pessoas. Eu acho que o segredo é levantar pessoas dentro da igreja com esses dons, treiná-las, elaborar projetos, fazer parcerias, e procurar atingir um grupo cada vez maior de pessoas, a fim de que o amor de Deus se revele sobre essas pessoas, também nessas provisões. Amém. Eu queria que, nesse último momento, a gente sabe, está aqui agora para a TV maior, tem pessoas que estão nos assistindo e provavelmente elas talvez não conheçam o Senhor Jesus como nós pregamos. e eu queria que o Senhor aproveitasse esse momento final para pregar o Evangelho para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento em casa, se preparando aí para uma noite de sono. A minha pregação hoje à noite, eu coloquei como última questão a necessidade da esperança. Esperança da vida eterna. A esperança em Deus, a esperança com base na obra que Cristo realizou na cruz. Considerando que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, considerando que a condenação que deveria cair sobre nós, que caiu sobre Ele, todo aquele que crê em Jesus como seu único Senhor e Salvador, pode gozar dessa esperança. e há uma geração cada vez mais carente de esperança. Jovens, completamente envolvidos nas drogas, no álcool, na prostituição, na violência, julgando encontrar sentido, julgando encontrar razão para a vida, talvez no consumo, nas festas, naquilo que o dinheiro pode lhe oferecer. E uma coisa é certa, independente da sua condição social, seja você rico ou pobre, nada que você tenha ou que você julga alcançar, vai dar esperança. A esperança é Cristo. E o único caminho de salvação é quando a gente se prostra diante dEle, confessa os nossos pecados, crê nele como nosso único Salvador, e passa a fazer parte da família do Senhor, da igreja do Senhor, sendo abençoada, auxiliado, e ao mesmo tempo, sendo usado por Deus para abençoar outras pessoas. Esse é o sentido da vida, viver para a glória de Deus, viver na esperança eterna. Amém, pastor Ivan. Obrigado pela sua presença, pela sua participação aqui. Amém. Amém. Amém.